Música Bem vindos a mais um chapéu do prece especial Guerras Secretas E no programa de hoje vou falar sobre Homem-Aranha 4, 2099 Ele é uma história que foi escrita pelo Peter David Tem os desenhos do Will Slyney E assim, não é Homem-Aranha, embora o Miguel apareça aqui Não é 2099 que a gente conhece Nem o 2099 clássico que o Peter David fez nos anos 90 Nem aquele revival que foi feito, acho que no começo dos anos 2000 É outra... é um outro 2099 que não tem nada a ver com esse Só um personagem ou outro fazendo referência como o próprio Miguel Embora ele... em determinado momento a gente sabe que ele tem poderes Mas ele não é o Homem-Aranha Aparece o Hulk dos anos... desse... desse período Mas em geral, acho que a grande referência do 2099 é realmente o roteirista Bem, nessa história a gente vai acompanhar uma formação dos Vingadores De um futuro próximo Porque embora aqui no início fale... que é no Nova York no ano de 2099 Na descrição também não garante que seja esse ano Simplesmente fala que é de um futuro próximo Nova York do futuro próximo Poxa... 2099... faz... não é igual na época que foi criada... faz... ainda tem mais de cem anos... na época faltava mais de cem anos para chegar lá Falta menos agora, mas ainda... ainda falta bastante tempo Então... futuro próximo... são coisas meio estranhas que trazem congruência ao período que o roteirista quer retratar A única coisa que a gente tem certeza é que ele quer fazer uma referência a esse período... a esse universo Que foi um dos principais universos que o universo Marvel produziu Bem... dentro desses Vingadores A gente tem um Capitão... uma Capitã América Com dupla personalidade Ela tem uma personalidade meio dividida Onde a Civil não tem conhecimento da Heroic e vice-versa Um Homem de Ferro Que tem essa armadura Que lembra um pouco a armadura do Tony Stark quando ele estava no espaço Um Gavião Gavião ou Falcão Que é... É um pouco mais animalesco, assim como a Viúva Negra E esse Hércules, como vocês podem ver... Ele mantém as mesmas roupas do universo meio-meia do século XX e XXI E tem a mesma personalidade beberrona e arrogante do personagem Então, uma revisita... Na verdade... Nenhum desses personagens existiu no universo 2099 como foi criado inicialmente Por isso... Essa quebra de... Essa... É uma adaptação muito distante da obra original A única coisa é que... Esse mundo... Ele é dominado por megacorporações Uma delas é a Alchemax mesmo Onde o próprio... O Miguel é um dos... É um dos diretores E os Vingadores, eles são da Alchemax Nesse mundo, todos os heróis têm que ser registrados E esse... E trabalhar para alguma empresa No caso, se você não trabalha para a Alchemax Você é vilão Mesmo que você faça o bem para as outras pessoas Mostrando que também tem uma referência à Guerra Civil E é onde a gente vai ter justamente uma batalha Entre os Vingadores Que são os heróis E outros heróis que vão aparecer depois Que já estão até aqui na capa Que são os Defensores Esses Defensores... A gente tem uma... Uma referência Aos Defensores Do Universo 66, claro Mas ele é formado pelo Hulk Aquele Hulk Linguarudo Que parece o Venom Que é do Universo 2099 Essa doutora estranha Que já apareceu também Mas também é um surfista prateado Cadê a formação? Um surfista prateado Uma Valkyria E um... Um rei submarino Que não é o Namor Bem... E... O plot da história Vai se resumir Simplesmente na briga Entre esses dois grupos de heróis Como muitos Thaims Do Guerras Secretas Ou eles fazem Histórias Onde Uma pessoa Que é Um Mega Vilão Ou um... Um... Anti-herói Ele quer tomar o lugar do destino Ou eles fazem A... Recriam personagens Do Universo 66 Para batalhar entre si Poucos fogem Dessa... Nessas histórias Da Guerras Secretas No 2099 Pelo menos A gente tem um autor Melhorzinho O Peter David É um bom autor Então Por mais que ele trabalhe Ainda nesses clichês Ele Ele faz de uma forma mais Mais divertida Tanto que ele faz referência A Guerra Civil Ele faz ainda referência Lá pro final Sem contar spoiler Mas... É uma referência Que vocês vão entender Quando chegar lá Ao filme dos Vingadores Tem uma cena que é Igual ao filme dos Vingadores Completamente desnecessária E tem uma cena Uma sequência Que vai lembrar um pouco O filme do Watchmen Só vou deixar essa Essa... Esse comentário Quando vocês lerem Vocês vão entender Do que eu tô falando Bem O ponto é Se vocês querem Uma aventura Descompromissada Com heróis De moral Duvidosa Essa história Ela é Ela é Divertida Como eu disse Não pense que vocês vão Ver os heróis clássicos Nem o universo Do Do ano 2099 Eles estão Permiando a narrativa Mas é como se fosse Aqueles refrigerantes Qualquer refrigerante Que a gente toma Tem no máximo 5% Da fruta original E essa história Tem no máximo 5% Da história original Também Tem algumas participações Especiais Dentro do grupo Essa aqui Eu achei bem interessante A visão O visão deles É uma mulher E ela é Ela é Ela é uma Precog Ela tá dentro desse Dessa banheira E ela Faz previsões do futuro O que faz sentido Até com o nome E visão Bem A revista Ela tem 116 páginas Então pra Fechar A Fechar Essas 116 páginas Eles fizeram mais Eles colocaram Uma historinha Que foi publicada Numa revista estranha Cadê o nome dela? Secret Wars 2 Número 1 Não sei se saiu uma revista Com esse nome Ou se é Apenas uma Foi publicada em outro lugar Mas é uma história Pequenininha Com uma versão do Galactus Como principal Ele tem um nome estranho Galacte 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 É um blogueiro culinário Que enfrenta O terrível troll da internet Que é o Vigia Esse blogueiro culinário Que é o Galactus Ele tem 3 arautos São eles aqui A Jessica Jones O Homem-Aranha E o Demolidor Cada um Faz um papel Pra ajudar o Galactus Não é preciso dizer muito Que é uma É uma história de comédia O roteiro O roteiro A arte As cores Todos são do Rob Guillory E enfim É uma historinha Engraçada Eles vão pro domínio 615 Chamado de Tio Bem Verso Onde todos são Tio Bem E isso deixa O Homem-Aranha Bastante emocionado Bem Essa é a revista De 2099 Ela Foi legal Ela ter sido publicada Ela terá uma história Interessante Mas não precisava Ter Homem-Aranha Número 4 Tem quase nada A ver com o personagem Homem-Aranha Seria só mais uma história Simplesmente Guerra Civil Guerra Secretas De 2099 Como foi Com outras Guerra Civil E outras Várias Edições Que foram publicadas Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Acompanhem o Tapioca Mecânica E comentem aqui O que vocês estão achando A Guerra Secretas O que vocês acharam Dessa história E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Obrigado 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 Obrigado